Alô galera, eu Cássio do canal Portugal Bem Legal, mais uma vez aqui, eu tô olhando pra frente porque eu tô dirigindo e minha esposa tá filmando, tá? Não sou eu que tô filmando não, isso é bom saber pra não ter problema. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui a nossa travessia de Lisboa para Almada, tá? Essa é a famosa ponte 25 de abril, vocês vão ver ali à esquerda o Cristo, a ponte tá logo em frente. Almada até Lisboa, dá 8 quilômetros mais ou menos, é muito perto, entendeu? Você que quer vir morar em Almada, que eu acho que é uma boa sugestão, os imóveis aqui, os arrendamentos, são mais em conta que Lisboa. E é perto, você tem barco pra atravessar, aqui 7 minutos a travessia de Cacilhas pra Caissodré. E tem o trem também, né? Que é o comboio que eles falam, que passa por baixo da ponte. Então, tem várias maneiras de você vir de Almada pra Lisboa. E tem bairros bacanas, como Charneca, tem Amora, tem Gorroios, tem muito lance legal ali, gente. E a costa da Caparica, que é a praia, entendeu? Então, eu super indico a Almada pra vocês, tá? Olha, o símbolo de Almada é o Cristo que tá à esquerda ali, tá bom? Essa ponte é maravilhosa. Nós temos à esquerda aqui, nós temos Caissodré, tá bom? E aqui, à direita, à direita ali nós vamos ter Belém, onde fica lá a Torre de Belém. Tem o Monumento do Descobrimento. Isso é só um pouquinho pra vocês saberem como é que funciona aqui em Portugal. Alguns locais perto de Lisboa, tá bom? Isso é Almada. Valeu, até uma próxima. Olha só, eu esqueci de pedir. Não esquece de dar o seu joinha aí, o seu like, tá? Se inscreva no canal. E é outra coisa, a notificação é muito importante lá. Ativa o sininho pra você receber os novos vídeos, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.